Pois é, mas essa não foi a única decisão que saiu hoje ali do Supremo Tribunal Federal, não. Os ministros do Supremo receberam uma denúncia contra o senador Romero Juca, líder do governo no Senado. Paulo Leite está aqui ao meu lado e é quem vai falar pra gente sobre isso, né? Boa noite, Paulo. Isso, Mari. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Bom, com essa decisão, o senador Romero Juca, presidente do MDB, se torna réu pela primeira vez aí no Supremo Tribunal Federal. Ele é investigado em outras 12 frentes no tribunal, mas nessa questão agora existe a certeza de que ele será julgado. Bom, a acusação contra o senador é de receber R$ 150 mil com doação legal de campanha da Odebrecht em troca aí da aprovação de duas medidas provisórias aqui no Congresso Nacional. E quem falou isso, quem fez essa acusação foi um ex-diretor da Odebrecht, delator aí da companhia. Bom, a denúncia formal foi feita pelo Ministério Público Federal e aceita hoje pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade. O que significa que o senador agora é réu, vai ser julgado, só que a gente ainda não sabe a data desse julgamento. Como resposta, o senador falou, o MDB se posicionou e também o advogado do senador, aí o Cacai. O senador disse o seguinte, que está tranquilo, que a doação é legal e que vai provar ao longo do processo que é inocente. Pedro e Catiú, segue vocês. Obrigada, Paulo. E uma informação adicional, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para que a Corte dê prioridade para analisar essa questão do indulto natalino que falamos há pouco.